A gente conversa agora com a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, que está aqui ao nosso lado, prestigiando também a festa de emancipação política aqui de Messias Sargino. Prefeita, 57 anos é uma história do município com essa cavalgada, a brilhanta muito mais. Olha, realmente é uma história forte que nós temos na região e aqui sempre eu tenho um marco presença até pela proximidade, por essa identificação, as mãos dadas, a solidariedade que existe entre as cidades do Oeste. Messias Sargino não é diferente. E a cavalgada é um ponto alto, hoje é a oitava cavalgada, onde nós temos aqui cavaleiros de toda a região e de outras regiões, de outros estados, que estão vindo para prestigiar a festa de aniversário de Messias Sargino. Então nós estamos aqui nesse grande momento da Fazenda Cangaíra, que é um espaço bem tradicional, ao lado da prefeita Shirley, ao lado dos prefeitos da região, de várias representantes, do padre aqui do Lima, que está fazendo um brilhante trabalho lá na igreja do Lima. Então é muita coisa e uma oportunidade para a gente também trocar ideias, ouvir sugestões, ouvir muito sobre as cidades aqui ao redor. E desde já convidando a todos também para a festa de Mossoró, no Cidade Junina, que começa dia 8 de junho, com o Pingo da Meidia. Toda a região Oeste, o Ciridó, um convite muito especial em Ciridóeste, que venham conhecer o São João de Mossoró, começando dia 8 de junho, com o Pingo da Meidia. E no dia 13 começa o espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, que esse ano é um ano muito histórico, porque está fazendo 100 anos, um século, da construção da Capela de São Vicente, que é onde é apresentado o espetáculo Chuva de Bala. Venha conhecer, nós vamos ter vários polos culturais, vamos ter muitos shows. É um evento que reforça a cultura, é o São João mais culturado do Brasil, é o nosso São João. A nossa história contando a resistência ao Bando de Lampião e resgata os valores da terra, do nosso folclore, dessa coisa bem sertaneja, principalmente num ano de inverno como esse. Você é o nosso convidado especial. Aguardo você em Mossoró.